Mais um domingo de futebol, olha quem brotou, hein? Ele é estranheiro, rapaz Tava um futebol tão estranhinho, tá vendo? É ao vivo, rapaz Vou postar, vou botar não, mano É ao vivo Até ele brotou, hein? Tá rico do geral, geral, geral Bora, hein? Ele é estranho pra caralho esse Olha, rapaz Muito bom, olha A velha é assim, tudo é carro Lateral não é Tem que ver o vaga De quem é a bola agora? Bigode Rimi chop Rimi chop Valeu O primeiro que jogar o outro pro Alpa aí eu vou comprar Coca-Cola Futebol rolando aí, do choque Tocou para Marquinhos Riquinho na marcação Marquinhos foi embora Marquinhos Olha o gol! Gol! Vem, 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 vem Marquinhos Biscoitão Paga a camisa, biscoitão Ô, mano Bandeirante Aí Cê vai cobrar Cê vai cobrar a camisa biscoitão ou não? Vai lá na loja, mano Ele falou que vai... Já tá paga já Cadê a camisa? Mostra a camisa aí Cadê a camisa? Cadê a camisa? Cadê a camisa? Biscoitão rasgou a camisa do menor, mano E disse que foi a lance normal Já desculpa, pô Caralho Ele trabalha vendendo roupa, mano Vai lá pegar a camisa pra tudo Biscoitão falou que foi a lance normal Olha a cara Mostra, mostra Mostra, mostra Caraca, mano Tua mulher chegar em cara e vai pensar O quê? Cê tava aonde? Que futebol é esse? Não é não, mano? Futebol é esse, cara Carina Ô, Caí Ô, Biscoitão Ô, Biscoitão Ô, Biscoitão Ô, Biscoitão Ô, Biscoitão Porra, Biscoitão Olha o viado Boa Não é Jiu Jitsu não, mano Pegaram o pimbão do cara Aí, mais um futebol Aí, Léo Olha lá, Léo Aí, mais um futebol Concluído com sucesso Aí, maior paz na trindade Escria toda aí Aí, Léo Mais um futebolzinho Concluído, hein Aí, mano, Tito aí Só lazer, mano Bora, é bom comigo aí pra geral E pra cara tirar aquele almoço agora Que eles piquem Valeu Valeu Vim em casa, né Tirar aquele sarro Tomei um banho Pra dar aquela baqueada No shopping de cria Que eles piquem, tá? Vambora, amor Uma paz Arrasta pra cima aí Arrasta pro lado Vambora Bora baquear Bora baquear Dá aquela baqueada no shopping Rapaz Ó Sem palavras Domingo Quero te encontrar Arrasta É isso, tropinha É isso, tropinha É isso, brotei Tô aqui no shopping Já tô aqui, né Nada pra fazer Vou pegar um cineminha Vamos assistir esse Velozes Furiosos Vambora É isso, meus amigos Chegamos Chegamos mais um dia Uma paz Daquela descansada que amanhã tem mais Começar a semana Pé direito Valeu Tchau Tchau Tchau